Carregados com solidariedade, uma carreta e um caminhão, lotados com doações, tem destino certo. Ajudar as famílias no Rio Grande do Sul, são toneladas de donativos que foram arrecadados pelo governo de Mato Grosso, em Cuiabá e Várzea Grande. Uma ação mobilizada pela primeira-dama do estado, Virginia Mendes. É um momento difícil que a população no Rio Grande do Sul vem passando. É um evento adverso, situação de emergência, vários óbitos, pessoas feridas, pessoas precisando de ajuda. E é nesse momento que a gente pôde perceber a solidariedade do povo matogrossense. As pessoas se mobilizaram, em cinco dias arrecadamos 60 toneladas. Então, isso é muito gratificante, mostra o carinho, o afeto que a população tem para aquele que está precisando, que é o povo do Rio Grande do Sul neste momento. Partindo de Cuiabá, a previsão é que as doações cheguem na próxima quarta-feira, a cidade de Passo Fundo, no estado gaúcho. Os caminhões estão carregados com alimentos, água, colchões, roupas, kits de higiene e limpeza e ração para animais. Além disso, o governo do estado está encaminhando reforço. Duas equipes da defesa civil com seis profissionais irão permanecer no Rio Grande do Sul até o dia 24 de maio. Depois de Passo Fundo, a gente vai deixar esses donativos e vamos partir para Santa Cruz do Sul, onde lá vamos integrar um grupo de várias defesas civis, um centro de comando. Estaremos auxiliando ali na gestão de abrigos temporários e também na distribuição desses donativos arrecadados. E nesta corrente do bem, Markson, que é caminhoneiro há 11 anos, tem uma importante missão, levar em segurança as doações até o Rio Grande do Sul. A gente fica muito comovido com isso e a gente fica ansioso para estar chegando com esses donativos que a gente tem. A gente fica até meio emocionado, desculpa. Mas ele não vai sozinho. Os dois mil quilômetros até o destino serão percorridos em família, acompanhado pela esposa e pela filha de apenas dois anos. Graças a Deus, nós, nosso governo está conseguindo ajudar o pessoal lá. O sentimento é de muita alegria e se Deus quiser vai dar tudo certo. Já já a gente chega lá com esses mantimentos pessoais, aliviar, né? Dar uma ajudada boa. Legenda Adriana Zanotto